Bom, cidade de Gamileira mais à frente, aqui está as Bikers, aqui está o 03. Sado do sofá, viu? Vamos embora. Gamileira, rumo sem destino. Sem destino não. Vamos lá em Cortez e lá vamos na cidade de Boneto. Abraão, vim na Speed, vim na NTB mesmo, são 8h40 da manhã e vamos continuar o pedal. Aqui está ele, o homem incansável, o lobo solitário. Tchau!